Eu me formei em psicologia, com uma identidade feminina, militei, depois, sobretudo, militei politicamente, fui todas aquelas passeatas na década de 70, contra a ditadura, a morte do Edson Luiz, enfim. Sofri perseguições pela minha sexualidade, eu era sempre visto como um sapatão, coisa que eu nunca me sentia, porque eu não me sentia mulher, mas de qualquer forma, era uma injúria, né? Eu passei muita vergonha publicamente por causa disso. Me chamavam de Paraíba, de Maria Homem, desde pequeno, da parcinha, que eu brincava, e eu sempre muito ingênuo, sem saber como me defender, não tinha ninguém para me ajudar, enfim. E aí chega a adolescência, a temível adolescência, vem o que eu chamo de monstruação, no meu livro Viagem Solitária, e os seios começam a crescer, e o corpo começa a depor cada vez mais contra o que eu me sentia, né? Como eu queria me fazer entender, né? Como eu queria seduzir. E eu sempre fui heterossexual, nunca consegui ser bissexual, embora eu admire quem seja, porque eu acho que você pode beber o prazer dos dois lados, mas eu não tive essa flexibilidade. E até tentei, né? Cheguei a namorar dois rapazes, foi um namoro arranjado pela minha irmã e tal, mas no primeiro beijo acabou o namoro, né? Enfim, e no outro o cara queria até casar comigo, eram homens suaves, eram homens bem passivos, eu é que, eu que na verdade era o macho da relação, mas mesmo assim, não dava, né? E quando ele falou em casamento, ter filho eu entrei em choque, aí não deu mais. E sempre gostei, fui apaixonado desde os seis anos por meninas, né? Só que todas as minhas relações afetivas eram unilaterais, eram irreveladas, eram secretas, nem as próprias meninas sabiam, era aquele amor só de olhar e tal. Não havia academias naquela época, não havia internet, então eu fazia ginástica por conta própria, depois resolvi fazer esse esporte, saltos ornamentais, que era na água, sou muito calorento e individual, mas dentro da equipe feminina, né? Cheguei a ser campeão brasileiro de saltos ornamentais, com 13 anos. Com isso eu adquiri um físico muito mais masculino, ombros largos, pernas extremamente musculosas, mas mesmo assim, e tinha uma altura boa, ainda bem, isso foi uma coisa que me facilitou. Mas, sempre sei saber quem eu era direito, até que eu leio o livro O Poço da Solidão. Foi um livro publicado em 1928, proibido nos Estados Unidos e na Inglaterra, na época, e que falava sobre uma mulher que se sentia um homem, mas definida como uma homossexual. Hoje não seria. Eu reli o livro há pouco tempo e vi nitidamente que seria um caso de transexualidade. O livro foi um best-seller na época. Depois foi liberado, os autores estrangeiros interferiram e conseguiram liberar o livro. Bom, eu nunca, eu fazia uma figura muito estranha, muito desleixada, eu não gostava das roupas que eu vestia, a saia do uniforme era caindo, tudo era de jambrado, eu não queria, eu não tinha vaidade nenhuma, porque eu não queria vaidade feminina. Eu não me maquiava, nada disso. Depois, com a pressão da família, das irmãs e tudo, eu tentei até ser mulher, porque das quatro filhas eu era a mais bonita. Eu sempre chamava atenção e eu tentei. Sabia que era uma brincadeira aqui, mas pelo menos eu tive aplausos durante um ano. Foi aos discos dançantes do Fluminense, enfim. Mas não deu certo, era um teatro. E aí eu faço, entro na faculdade, já estamos nas décadas de 70, a moda é unissex, eu posso usar calça comprida, pude cortar o meu cabelo um pouco mais curto, me deu uma maior satisfação. E aí começa a surgir, eu saio de casa aos 22 anos, vou morar com a minha namorada, e aí eu já estou com uma figura bem ambígua. E eu era confundido frequentemente como um rapazinho. Apesar de não me hormonizar, de não ter barba, eu baixava o pescoço assim para engrossar a voz. Eu nunca sabia me chamar de senhor ou de senhora. E eu já vivia, no meu prédio eu era visto como o marido da minha mulher. Para os desconhecidos eu era um homem. Mas para os conhecidos, no trabalho, para a família, eu era tratado feminino. Então era enlouquecedor viver duas identidades ao mesmo tempo, socialmente falando. Não foi a cirurgia que me fez homem. Isso, a cirurgia não transforma o gênero de ninguém. O gênero, eu acredito que se defina a partir dos dois, três anos de idade, você já começa a saber do que você gosta. Talvez se a sociedade não fosse tão binarista, não fosse tão impositiva de discriminar o que é feminino e o que é masculino, eu não sei se o fenômeno da transexualidade aconteceria. Se você pudesse ser quem você é, independente de normas, de roupas. E hoje, alguns países de primeiro mundo já fazem, em algumas escolas, pré-escolas, já fazem essa experiência. Tem todos os casos também de intersexualidade que ninguém fala. Se nós fôssemos falar da questão biológica, não se poderia falar só em homem e mulher, em macho e em fêmea. Então, só casos de intersexualidade, nós temos, sei lá, 49 corpos diferentes. E, na verdade, não é o corpo que define o seu gênero. Eu diria que é o contrário. O gênero é que vai definir o seu corpo, a sua expressão de gênero, como você se comporta, etc. A nossa cultura tem o maior interesse nesse binarismo e, cada vez, manter mais diferente o que é um homem e uma mulher. Porque a indústria fatura altíssimo com isso. As mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. Os trans não têm planeta. Deve ser de Plutão. A comida é generificada. Você tem um kinder-ovo rosa, o kinder-ovo azul. Você não pode dar um kinder-ovo rosa para o seu filho, porque não, ele vai virar viado. Você não pode... Algumas águas também são generificadas. Enfim, até comida passou a isso. E eu acho isso muito sério, muito complicado e muito repressor. Nós, a lei, claro, vivemos numa sociedade altamente machista. Eu sou feminista. Eu sou um transfeminista. Eu acho que o machismo é uma doença. Uma patologia social. Essa é a verdadeira terminologia para o termo machismo. Você está rosa! Você está rosa! Você está rosa! Você está rosa! São várias facções de feminismo. O feminismo também é o seu radicalismo de não aceitarem, por exemplo, as mulheres trans, porque mulher seria aquela que tem vagina. Então, outro dia, eu perguntei a uma feminista dessas, uma nazi-feminista, se eu podia pertencer ao grupo, porque eu tenho vagina. Ela não soube o que responder. Então, desde quando o seu corpo vai definir quem você é? Bom, aí está a grande diferença entre trans e homo. O homo não tem um problema de identidade. mas ele apenas gosta de se expressar, no caso, ou não, porque tem muitos homossexuais que ficam dentro do armário e são, entre aspas, politicamente corretos e que não colaboram em nada para o movimento da militância e ainda condenam as bichinhas femininas, essas sim, que deveriam estar no ápice da pirâmide. Aquelas bem pintosas, aquelas bichinhas bem femininas, porque é elas que fazem os outros saírem do armário, é elas que são assassinadas na rua, é elas que desmascaram a hipogresia social. No caso dos trans, a questão é um pouco mais complexa. Além dessa expressão de gênero, que os homos também apresentam em relação ao sexo oposto, há a questão corporal, como se não bastasse apenas eu ser masculino. Olha só, eu queria ir à praia, mas eu posso ir à praia de sunga e de peito? Não, eu sou preso e eu queria ir de sunga. Então, a mastectomia, que é como a medicina chama, erradamente o termo, até porque mastectomia é tirar as mamas de uma mulher, por exemplo, com câncer e não bota nenhum mamilo. Não é o caso dos homens trans, tanto que hoje se fala em cirurgia masculinizadora, mamoplastia masculinizadora, porque é transformar uma mama feminina em uma mama masculina. Então, você vai vendo que você... Como é que você vai se fazer entender como... Eu não era uma mulher com trejeito masculino. Eu me sentia um homem. Um menino. Eu não me sentia, nunca me sentia uma menina. E olha que eu tinha três irmãs. Eu ficava olhando para elas, admirando elas e pensando como é que elas conseguem ser mulher. Como é que elas conseguem gostar de ser mulher. Isso para mim era um mistério. Sempre foi até hoje. Claro, a gente sabe que tem gosto para tudo, mas para mim era completamente impossível eu me sujeitar a tudo que uma mulher tem que se sujeitar. Ainda mais depois que fiquei por dentro do feminismo, toda a opressão feminina. Enfim, era uma merda ser mulher, em todos os sentidos para mim. Eu não queria seduzir com o meu corpo da forma que as mulheres seduzem, mostrando as pernas, fazendo caretas e estrejeitos. Eu queria muito mais acender o cigarro delas. Naquela época era transexualismo, era uma doença. Aliás, só agora recentemente deixou de ser uma doença esse mês. É inaceitável, no Estado Democrático Direito, inviabilizar alguém a escolha do caminho a ser percorrido, obstando-lhe o protagonismo pleno e feliz da própria jornada. O Supremo Tribunal Federal finalmente concedeu a nossa liberdade, a nossa cidadania. Nós não somos considerados cidadãos, não éramos, né? Embora pagássemos impostos, somos completamente invisíveis para a sociedade. E, enfim, hoje você pode ir no atório, trocar seu nome e seu gênero, sem precisar de cirurgia, humanização e laudo psiquiátrico. Isso, para mim, foi um dado fundamental, porque despatologiza a transexualidade, que é considerada, era considerada uma disforia de gênero. E, embora houvesse já um projeto de lei, desde 2013, do Jean Wyllys e da Erika Kukai, que deram até o meu nome, Lei João W. Nery, a Lei de Identidade de Gênero, essa sim que deveria ter sido votada no Congresso, mas não conseguiu, infelizmente, espaço para isso. Porque, cada vez mais, a partir do golpe, o segundo golpe, tirando a Dilma, que muitos negros terem sido um golpe, mas hoje a maioria das universidades, tanto nacionais quanto estrangeiras, abriram essa cadeira do golpe. Felizmente, nós vivemos hoje uma ditadura novamente. O que é 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 o que é. Felizmente, tive vidas amorosas boas, prolongadas. Nunca fui um transgalinho. Sempre fui um cara. Eu sempre fiz questão de tudo o que eu aprendi do mundo feminino, eu mantei em mim. Tudo o que eu achava que era bom. Eu sou um homem feminino, um trans-homem feminino, eu continuo não gostando do futebol, eu continuo sabendo discutir relações, eu sei falar das minhas emoções, enfim, eu aprendi a cuidar do meu filho e tudo que normalmente se atribui a alguns valores de homem feminino, e que eu acho positivo e acho que todos os homens deveriam ter, eu mantenho. Tanto que nas rodas de conversa eu normalmente estou nas rodas das mulheres, porque elas sempre são mais questionadoras, exatamente porque são mais oprimidas, então eu prefiro do que ficar discutindo sobre futebol ou discutindo quantas mulheres eu comi, enfim, esse pavoneamento do machismo que simplesmente é insuportável. O meu filho foi decorrente do meu terceiro casamento, a minha mulher é engravida de um workshop que ela faz, aliás eu que indiquei no workshop, ela conhece um rapaz lá e dorme com ele uma noite, mas o suficiente para engravidar, e não me diz nada evidentemente, e eu só vou saber três meses depois, quando ela começa a enjoar e confessa que estava uma espécie grávida, é claro que para mim foi terrível, eu me senti completamente chifrado, vivendo nessa sociedade ocidental que a gente vive, e a gente também é machista, por baixo que a gente condene, temos que reconhecer que algumas atitudes têm que ser refeitas, diante dessa massificação que a gente recebe na educação, mas, por outro lado, eu fiz uma coisa que dificilmente um homem faria, em 24 horas eu chutei os chifres e resolvi assumir a paternidade, e não me arrependo, e, entre aspas, me engravidei junto com ela no sentido de acompanhá-la a todo o médico, a gravidez toda, aos ultrações e ao parto, e ele nasceu de cesárea, porque ela não teve dilatação suficiente, e eu fui o primeiro a pegá-lo no colo, e, enfim, ele foi o sol da minha vida, e foi um grande desafio também, porque era um menino, e como criar um menino num mundo desses, num mundo tão contaminado, tão massacrântico, tão opressor, embora os homens tenham um poder, é um poder que eu faço questão de abrir mão, porque é o poder da força, é o poder que, na verdade, não é poder nenhum, eles são muito fracos, os homens, quem não sabe falar de si, quem não consegue chorar, quem não consegue falar do seu amor, com sinceridade, é difícil um homem ser fiel, eu sei, porque eu fui chafé de táxi, e eu ouvia todos os deles, eu cheguei a ser uma concreteira, uma empresa de concreto, todos os motoristas de caminhão tinham duas famílias, mesmo sendo pobres, eles mantinham as duas famílias, passei a parte, quem não tinha, era olhado de esguelha, era meio aviadado, quanto uma mulher, mais macho você era, e eu sempre achei isso muito escroto, eu nunca, não tenho nada contra a traição, não, eu acho que a gente está vivo e pode se apaixonar a qualquer momento por outra pessoa, e também não ter que contar para outra pessoa que se apaixonou, eu acho que se o outro não tem condição de ouvir, você não deve falar também, para quê? Para chocar? Para amadoar? Não, mas acontece que a sexualidade masculina, embora seja, entre aspas, mais bem resolvida, no sentido de não existir necessariamente uma afetividade, afetividade, porque a sexualidade não implica em afetividade, e para as mulheres implica, elas juntam as duas coisas, elas confundem as duas coisas, elas têm que se sentirem amadas para poderem dosar, elas têm que se sentir com alguma ligação afetiva, isso eu estou falando de uma maneira geral, não juntam todas as mulheres, claro, mas a afetividade tem um peso muito forte na sexualidade feminina, e nos homens não tem, o que eu acho saudável. Agora, por outro lado, eles não conseguem, muitos homens, ter, juntar a sexualidade com a afetividade. Na época da ditadura militar, o povo era unido, jamais era vencido, era slogan básico das passeatas, e todos, não tinha quem fosse a favor da ditadura, a não ser os generais e os filhos militares, de uma maneira geral, porque a reflexão era ostensiva, matava-se, torturava-se, e eu vivi isso na minha casa, e não foi torturada, e eu tive que viver também um tempo na ilegalidade, e, enfim, e aí eu vou ao Uruguai várias vezes, durante as férias de ônibus, para vir visitar meu pai, que foi demitido, foi caçado, foi exilado, foi dado como morto, minha mãe recebia pensão de viúva, ainda tinha que mandar 300 dólares para ele por mês, para sustentá-lo lá, eu, nós que tínhamos um bom padrão de vida, meu pai era comandante da Varig, de bom internacional, eu passo a não ter mais mesada, vou ser revendedora da Avon, todo mundo lá em casa, vou ser revendedora da Avon, passo a fazer sacola para vender, eu começo a trabalhar os 14 anos, para ganhar dinheiro, a grana ficou curta, ainda tinha que sustentar meu pai no Uruguai, e depois, papai volta em 67, escondido, porque ainda não tinha amnistia, mas ele não suportava mais, e fica na ilegalidade, depois descobrem ele, ele é preso, iam nos empregos e demitiam ele, enfim, tudo merece um ponto de interrogação, tem que se criar uma nova civilização, eu acho que, eu não vou viver para isso, mas, eu tenho fé que, a gente vai, não vamos sucumbir num mundo capitalista, neoliberal, heterossexual, compulsório, né, num país onde mais se mata LGBTs no mundo, que é isso, é todo dia um, é todo dia morre um, e ninguém faz nada, não tem uma lei que nos proteja, nem aos homens, nem aos trans, qualquer um pode apontar o dedo na sua cara e chamar você de viado, e não vai acontecer nada, e se você for na delegacia para reclamar, eles vão fazer tudo para não botar homofobia, para não constar das estatísticas, pessoas, vão botar danos morais, danos físicos, um diabo, você pode chegar roxo lá dentro de tanta porrada, mas não vai ser homofobia nem transfobia, porque os próprios delegados são homofóbicos e transfóbicos, então, é preciso, também não bastam leis para nos proteger, é preciso uma conscientização social, é preciso um trabalho de massa da mídia, sejam jornais, em livros, em televisão, rádio, tudo para poder começar a mudar a cabeça das pessoas, a verem que nós somos pessoas que temos o direito ao nosso corpo, que temos direito ao nosso amor da forma que a gente quiser, então, eu, isso já nos países de primeiro mundo já acontece com muita mais facilidade, com muito mais respeito, mas aqui não, aqui você tem que ser machista para ter o apoio familiar, para ter o apoio no trabalho, para ser promovido no trabalho, você tem que ser bem filho da puta mesmo, bem exógeno, aí sim, você é um homem de verdade. Esse é um trecho do meu livro Viagem Solitária, de uma grande amiga minha, Letícia Lange, que também é uma mulher transgênera, e que ela define o que é ser trans. Pessoa trans é aquela que está em permanente transformação, disposta a transpor todos os obstáculos. É aquela pessoa que transgride regras e padrões de conduta, novas ou inexploradas possibilidades de realização. Pessoa trans é aquela que transcende a si mesma, tentando expressar ao mundo a pessoa que ela realmente é, em vez da pessoa que o mundo acha que ela deveria ser.